Amor Sozinho vou caminhando na escuridão Ouvindo bater tão triste meu coração Me lembro do amor sincero que você Jurou ser todo meu até morrer Mas tens razão em me deixar e eu sei porquê Pois quando tive o teu amor eu não soube ter Agora choro e o teu nome vivo a chamar Na esperança de algum dia você voltar Sozinho vou caminhando na escuridão Ouvindo bater tão triste meu coração Me lembro do amor sincero que você Jurou ser todo meu até morrer Mas tens razão em me deixar Música 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 Música